Graciele vivendo um inferno. Olha, eu vou contar aqui pra vocês, mas se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve, dá aquele like, deixa o seu comentário. Na verdade, ela diz que Zilu voltou para o Brasil para infernizar a vida dela, que ela antes pousava com a família, ia na casa dos filhos de Zezé, tirava aquele retrato da família e que agora ela está isolada, mas Zilu diz o contrário, que ela é que quer isolar Zezé de toda a família. E para isso, as pessoas dizem que ela deveria ter arranjado um homem solteiro, porque aí ela teria só para ela. Pelo contrário, ela arranjou uma pessoa que era casada, que tinha três filhos, né? Ela diz que está passando, que Zilu está passando dos limites e que tudo isso é inveja, principalmente agora que ela está grávida. Deixa aí o comentário de vocês.